Olá, sejam bem-vindos. A minha avó tinha um ditado, dizia, todos estão dispostos a meter o pé a uma cancela, meia caída. Querendo com isto significar que se alguém fica numa posição de fraqueza, todos estão dispostos a ajudar, a levar essa pessoa ainda mais para o fundo. É um facto que Cristina está fragilizada. Como apresentadora, não é nem uma sombra dos tempos que foi. E mesmo em termos pessoais, já teve dias melhores. Esteve em Gondomar a discursar e não conseguiu encher um pavilhão. E isto tem alguma importância, se tivermos em conta, que este canal tem mais seguidores do que as pessoas que estiveram a ouvir Cristina em Gondomar. A importância de Cristina na TVI é praticamente nula. Por um lado, já não apresenta programas, à exceção do Big Brother, que ela sabe que terá sempre algum público. Já quanto aos programas que apresenta sozinha, fecharam por falta de audiência. Por outro lado, como diretora, ela e o Muniz, a única coisa que fazem agora é pôr o Cláudio Ramos, em todos os horários, a ver se pega. E note-se que várias figuras começaram a falar de Cristina de forma mais descontraída, quando antes reinava o ditado não falos del rei, entre dentes, que em todo o lado tem parentes. Nuno Azenheira entrevistou Gocha, na revista Nova Gente desta semana. Eis a resposta de Gocha à pergunta de Nuno. Achas que houve alguma soberba? Na forma como Cristina geriu a sua carreira na TV. Ao que Gocha respondeu. Acho que Cristina provoca muitas vezes. Ela gosta de provocar. Não sei se houve soberba, mas acredito que a Cristina... Eu conheço bem a Cristina, mas esta Cristina é capaz de ser diferente daquela que eu conheci em algumas coisas. Gocha não nega. Diz apenas que não sabe. E você o que acha? A soberba é uma característica da Cristina? Deixe a sua opinião nos comentários. A sua opinião conta. Muito obrigada por assistir. Tchau.